E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre a atualização semanal, a grande atualização, a primeira grande atualização da versão 1.0, que vai sair logo mais, rapaziada. Eu vou explicar pra vocês tudo sobre ela, tá, galera? Que vai sair daqui a pouco, eu vou mostrar como ela vai funcionar. Eu tô aqui direto no meu console pra mostrar pra vocês, pra vocês terem ideia do que esperar, do qual horário esperar. E sim, galera, hoje, enfim, será aberta oficialmente a temporada não do eFootball 1.0, não de qualquer coisa, cara. Hoje será aberta a temporada oficial do eFootball em geral, sim, rapaziada. Porque sim, mano, como vocês sabem, até hoje só tivemos demo, tantos times, beleza, aquela gameplay tosca. Aí chegou o novo Dream Team, que é o cargo-chefe desse jogo e será daqui pra frente, né, rapaziada. E sim, hoje é quando derá, sim, sua largada inicial. Sua temporada irá se iniciar hoje. Eu vou explicar tudo pra vocês melhor nesse vídeo aqui. Lembrando, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo. Se inscreve aqui no canal também pra não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Lembrando também, rapaziada, que esse vídeo tem um patrocínio do AndoFootball. Então, se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, você pode baixar imediatamente no link que está aqui na descrição. Nele, você tem acesso a todas as notícias que acontecem no mundo da bola. Você consegue sim ter acesso a tudo que acontece nos campeonatos europeus que seguem-se na sua reta final. Quem será que vai ser campeão, né, rapaziada? Alguns já estão bem encaminhados, outros nem tanto. E se você não quer perder nada sobre isso e também sobre o seu time do coração aqui dentro do Brasil, você tem que ter o AndoFootball, rapaziada. Nele você tem notícia de tudo que acontece, cara, dentro e fora do campo. Sem falar que também você pode comprar partidas ao vivo e de graça. Não tem o AndoFootball? Clica aqui no primeiro link na descrição, faz o download e seja feliz, tá, meu mano? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos sem perder tempo, vamos falar que eu estou aqui no meu console, beleza? Estou aqui no Series S, como eu falei para vocês, no último vídeo que eu postei aqui no canal. E só algumas observações, tá, rapaziada? Se minha voz estiver estranha, não liguem, porque eu estou ouvindo de uma live de 29, quase 30 horas da boia, assim, né? Fizemos uma live de 30 horas na boia, rapaziada. Então, mano, eu estou gravando isso praticamente na sequência disso tudo. Então, é claro que minha voz acaba saindo um pouco perdendo com tudo isso, né, galera? Então, não se importa com isso. Eu estou aqui no meu jogo, acabei de iniciar o jogo. Já está com a atualização? Óbvio que não, tá, rapaziada? Eu vou mostrar para vocês melhor o que vai acontecer no jogo, tá, galera? Porque, sim, é a atualização de times, é a atualização de face, de Master League? Não, rapaziada. É a atualização do Dream Team, onde vai abrir oficialmente a temporada desse modo, tá, galera? Porque o que tivemos até então foi só uma breve apresentação do que deve ser esse modo, tá, galera? Acho que todos vocês já imaginavam isso, até porque não tivemos basicamente nem metade das funcionalidades que esse modo irá nos oferecer. E, sim, tivemos muitas coisas sendo bloqueadas e apenas alguns pequenos recursos disponíveis, demonstrando realmente, funcionando realmente exatamente como uma demo, uma demonstração, né, galera? E, como vocês sabem, já estou aqui na tela de boas-vindas, né, que é aquele login de boas-vindas, que é o incentivo que a Konami te faz, mesmo sem ter iniciado, mesmo sem ter colocado o conteúdo oficial desse modo, te incentivar a entrar todo dia no jogo, né, cara? Que podem ver que justamente ele acaba hoje, né, galera? O jogo hoje completa basicamente uma semana do lançamento oficial da versão 1.0, né, rapaziada? Ele acaba hoje lá, recebemos 30 mil para acabar de vez, né, rapaziada? O login de boas-vindas, né, mano? Então, mano, é um incentivo bem legal, né, cara? Para vocês entrarem todo dia, nem que seja para pegar as GPs e sair, né, rapaziada? Já que, assim que vocês concluírem os eventos, não tem muita coisa para fazer aqui, não, mas isso vai mudar logo mais, rapaziada. Eu vou explicar para vocês. Beleza, aí a gente continua. E vou aqui já colher as GPs que já estão aqui na minha caixa de entrada, né, rapaziada? Antes que eu esqueça, né, mano? Ó, mano, aqui tem algumas informações do update, né, galera? Não sei se é sobre esse mesmo update, sobre o suporte de Konami D, original, pô, eu acho que não, né, mano? Acho que não, né, rapaziada? Não vou nem perder muito tempo lendo sobre isso, porque a Konami mostra muitas informações. Eu acho que essa informação desse update só vai sair realmente após ele ser concluído, onde a Konami vai liberar mais detalhes aqui nessa tela, né, cara? E aqui, eu vou colher as GPs, né, rapaziada? Beleza. E o que vai acontecer? Simplesmente vamos ter, oficialmente, a temporada de futebol se iniciando hoje. E sim, a manutenção deve ocorrer pela madrugada, naquele horário que vocês já estão acostumados, tá, rapaziada? A manutenção deve ocorrer por volta das 4, 5, 3... Ele já estará desligado, já, o servidor, por volta das madrugadas, tá ligado? 2 da manhã já deve, sim, ter seu servidor desligado e voltando por volta das 5 ou 6 da manhã, que é o horário que a Konami costuma executar tais manutenções, tá, galera? E sim, mano, hoje já devemos ter, sim, é claro, a chegada de novos eventos, porque o próprio evento aqui já descreve que hoje será o último dia. Esse evento termina em 17 horas e 42 minutos, ou seja, esse evento, é óbvio, será substituído. Só que, mano, espero muito que a Konami não coloque eventos nessa pegada desse World Wide, né, cara? Não preciso nem falar pra vocês, né, rapaziada, porque quem fez a temporada do eFootball até aqui tá ligado do que eu tô falando, né, mano? Essa mesmice de sempre, essa mesma coisa de sempre, de junte tantos pontos, faça tantos gols ou consiga tantas vitórias é bem enjoativo, né, rapaziada? E vimos que a Konami não aprendeu com erro e já tacou isso aqui de início, né, cara? Mas talvez eles estejam pensando em algo diferente, por favor, né, mano? Porque se for pra repetir o mesmo conteúdo que saiu na primeira semana de apresentação do modo, vai perder bastante pontos, né? Mas sim, é óbvio que hoje vai chegar um novo evento, tá, rapaziada? Esse aqui ainda vai ficar um pouco mais de tempo, esse evento contra a máquina, eu achei a introdução desse evento interessante, tá ligado? Só que, por ser contra a máquina, eu não achei tão legal assim, né, rapaziada? Mas esse evento termina hoje, esse World Wide termina exatamente no horário da manutenção em que ela irá se iniciar, ou seja, falta 17 horas e 41 minutos. Eu estou gravando esse vídeo às 5 da manhã, tá, rapaziada? Então, por isso que falta esse tempo, então, terá a substituição por um novo evento e tudo mais, isso é legal, né, galera? E também, mano, eu acredito também que a Konami irá liberar essa opção, Liga e Fútbol, que vocês poderão jogar partidas versus player para ser promovida a próxima divisão, ou seja, será o chamado Divisões Online. Não é o modo partida ranqueada, mas sim o Divisões Online, onde é bem parecido, bem na mesma pegada do FIFA, né, cara? Do FIFA, do concorrente, né, rapaziada? Do FIFA, que tem o modo Divisões Online há muitos anos presentes no modo temporadas e no modo Ultimate Chain, né, galera? Eu acho mais legal do que modo partida ranqueada, uma opinião pessoal minha, eu prefiro Divisões Online. É claro, pode falar, ah, mas tá copiando o concorrente e tal, mas eu acho mais legal, tá ligado? Do que onde vocês vão fazendo partidas, juntando uma pontuação e enfrentando adversários na mesma pontuação. Eu acho isso bem, bem, bem meia boca, tá, rapaziada? Que vocês vão só jogando pra aumentar a pontuação, pra aumentar a pontuação sem objetivo nenhum, tá ligado? E com Divisões Online eu acho que já é bem mais divertido, né, galera? Então é um conteúdo, um modo que vai prender, rapaziada, mais tempo, né, cara? Porque a galera tá testando, tá gostando bastante da gameplay, a grande maioria, né, cara? E tá se saturando demais nesse modo partida rápida online, que é um modo muito ingrato, que a galera vai fazendo amistosos online e não ganha uma GP, não ganha uma habilidade de evolução de seus jogadores, de classificação, de overall, nada, tá ligado? Se ganha é bem pouco, porque eu tava jogando em live e eu ganhei dois, três por cada jogador, isso é bem pouquinho, tá ligado? Não de overall, tá, rapaziada? De pontos pra gente treinar nosso jogador. Quem viu como é que funciona sabe do que eu tô falando. E esses eventos são legais da primeira vez que você conclui, você ganha 10 mil GPs, só que depois que overall vocês concluíram novamente, vocês só ganham apenas 100 GPs por partida, mano. Então isso realmente é bem triste e a Konami realmente, beleza, incluiu esses eventos que a galera jogou depois, não teve muito o que fazer, acredito que a grande maioria acabou encostando um pouco de lado, né, rapaziada? Esperamos sim que a Konami hoje não erre a mão, beleza? E coloca alguns conteúdos interessantes. É claro, a gente tá juntando GPs e também tá juntando aqueles pontos, né, rapaziada? Vocês podem, é claro, ver aqui que vocês entrarem aqui, terem a opção de comprar, isso não acontece, ou seja, isso também será disponível hoje. Vocês entrarão aqui e terão a opção de poder comprar moedas ou pontos, tá, galera? Então hoje sim, oficialmente, também vocês terão a opção de já começar a gastar a graninha, eu quero ver também quanto é que vai custar, quanto é que a Konami vai cobrar, porque normalmente é bem caro, né, mano? Essas moedas do MyClub, esses GPs, eu não lembro se a Konami costumava vender os GPs, mas eu acho que não, mas as moedas do MyClub normalmente eram bem caras, né, cara? Agora vamos ver se as moedas do eFootball, vamos ver se melhoraram um pouco mais o preço, né, cara? Isso também vai liberar hoje, tá, rapaziada? E eu acredito também que a chegada de alguns empresários também deve chegar hoje, tá, galera? Que é vocês entrarem aqui em contrato, vocês podem ver que essa parte aqui de jogadores especiais está bloqueada, tá, galera? Que é a parte onde teremos algumas campanhas interessantes para nós estarmos abrindo packs. Aqui são jogadores normais, onde vocês podem contratar o jogador individualmente, e essa outra aba que está bloqueada é onde vocês vão ganhar alguns jogadores especiais, como Legends e tudo mais, né, rapaziada? Acredito também que a Konami vai pensar em alguns jogadores especiais mesmo, não só. É como o próprio AI faz também, né, cara? Algumas versões especiais para destacar cada jogador que está em boa fase, tá ligado? É claro que eles vão pensar internamente e vão liberando semanalmente para nós, né, galera? Mas devemos ter tudo isso liberado, mano. Mas eu diria para vocês que não deve ter muito mais fora isso não, tá, galera? Porque vocês podem perceber que o menu é bem vazio, o menu é bem fechado, tá, galera? O menu é poucas opções, o menu é isso e é isso, tá ligado? Então, sim, mano, é basicamente isso que devemos ter chegando hoje. Conteúdo para nós abrirmos, conteúdo para nós comprarmos também com o nosso dinheiro, conteúdo para nós jogarmos. E eu acho que se baseará a isso a temporada de futebol. É claro que como é que vai funcionar? Você vai ver tudo isso aqui no canal. Eu vou abrir uma live por volta das 7 horas da manhã. Eu falo 7 porque eu posso abrir 7 ou 8, mas fica ligado, tá, rapaziada? Por volta das 7 ou 8 horas da manhã eu vou abrir uma live aqui no YouTube. E na buia também é jogando essa atualização, tá, rapaziada? Então, mano, você que está vendo esse vídeo, cola aqui no YouTube às 7 ou 8 horas da manhã que eu irei jogar essa atualização. Eu vou mostrar tudo para vocês assim que ela sair e eu irei fazer também partidas para a gente ver o que mudou, tá, galera? Então, espero muito que vocês compareçam, vejam tudo aqui no canal, tudo que vai chegar oficialmente após essa atualização semanal, que vai ser bem importante para o início de temporada, o início do grande, esperamos que seja, grande futebol 2022, né, rapaziada? E esperamos também que esse jogo nos guarde um futuro bem bacana e bem diferente do que tem sido o passado recente desse jogo, né, galera? Mas aí, qual a opinião de vocês, mano? Você está ansioso? Você está desiludido com esse jogo? Você acha que não deve ter muita coisa legal nesse modo Dream Team? Realmente, vamos concordar que é um modo, por enquanto, sem grandes conteúdos, né, galera? É claro que a atualização de hoje deve colocar esses conteúdos, mas futuramente eles devem colocar algumas outras atualizações com mais coisas que incorpore, que encorpe ainda mais esse modo, que deixe o modo bem mais robusto. Isso eu espero que aconteça também, tá, rapaziada? Porque eu descrevi isso para vocês, mas acho que mesmo com isso tudo que eu falei, eu acho que ainda assim vai ficar um modo bem vazio, né, galera? Vamos esperar para ver o que a Konami está planejando. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Clica no gostei, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação, galera, do que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e... Falou!